Comprisadas Companheiros e companheiras Eu quero dizer para vocês Que nunca a gente na história deste País A gente teve tanto emprego Tanta Saúde Tanta Educação Tanto mensalão Tanto dinheiro para gastar com os amigos Agora a gente vai ter até avião Sals de gripe E mesmo é o que eu vou pegar para mano Esse evento todo Aaaaaaz Aaaaaah!